Fechou o recado. Meu único candidato ao governo aqui é o general Paulo Chagas. Sempre tem aqueles outros que querem se aproveitar, dizer, não, ele está comigo. Está não, está não, viu, gente? Ele está com o Paulo Chagas, 44. Você que vota no Jair, não pode votar em outro, não, porque ele precisa, Brasília precisa e merece uma pessoa íntegra, honesta, que vai ter pulso firme e vai votar também desvagabundo para correr. E esse homem se chama Paulo Chagas e é um general, é meu amigo, uma pessoa super bacana, tá? E tem também, temos ao Senado, temos o do Partido do Mourão, o Brigadeiro Atla Maia, número 281, e temos o Fad Farah, que foi indicado pelo Magno Malta, que é o 444. Aí nós temos um leque de distritais, todos começam por 44, tá? Tem 44, 117, 44, 444, tem vários, são todos muito bons, porque estão ao lado do Jair, é o time que vai dar sustentação ao Jair Bonato, e vai ajudar a salvar Brasília também. Agora, gente, para o Federal, é 44, 17, tá? Eu brinco com o seguinte, é 44 do general, 17 do capitão, você junta tudo e você tem a solução. Olha aqui, tem uns ou outros aí, viu? Vou até falar de um sujeitinho aí, porque ele está se aproveitando da boa fé das pessoas, é o tal do Luiz Miranda. Ele chegou dos Estados Unidos agora, eu não sei dizer se é verdade, se é mentira, mas muita gente me fala que ele tem um monte de processo, que ele andou enganando o povo, então ele faz uns vídeos, uma coisa eu sei, ele fez vídeos defendendo o Ciro Gomes, dizendo que ele não era Jair, não, ele era Ciro Gomes, e deu mil motivos pelos quais ele votava no Ciro Gomes, mesmo depois de ter sido revelado que o Ciro era o candidato do Partido Comunista Chinês, viu, professor? Então eu considero isso muito grave, um sujeito como esse, está agora se apresentando como um candidato do Jair Bolsonaro. Ontem ele estava na passeata, ele não, mas o pessoal dele estava na passeata pró-Jair Bolsonaro, e está querendo levar os votos das pessoas que estão de boa fé. Esse sujeito, há pouco tempo, fez vídeos dizendo que ele defendia o Ciro Gomes à presidência e não o Bolsonaro. Como o Bolsonaro está lá em cima, ele que é do DEM, está aí agora dizendo que ele é o candidato do Bolsonaro. Não é, tá? Então não se deixe enganar. O candidato do Bolsonaro nos Estados Unidos é a Carol Weller e fim de papo. É isso, que está vindo aqui essa semana e vai estar comigo aqui em Brasília, diz que me apoia, vem gravar vídeos aqui comigo, é uma querida a Carol. Só que esse Luiz Miranda saiu de lá, está aqui e está querendo agora passar a perna nos eleitores, tá? E aí